Aqui o locutor é quem faz a festa. Ele comanda a plateia e deixa todo mundo muito animado. A novidade de Gurupi sempre é a população. Essa população maravilhosa, que curte uma festa maravilhosa, uma festa organizada com menos de 15 dias. E tá aí o trabalho, toda a diretoria, um trabalho feito com amor e com muito carinho. Obrigado, Gurupi! A abertura até parece show de artista famoso. Os fogos anunciam que vai começar o rodeio. Só que os grandes artistas deste show ficam aqui nos bastidores, se preparando para entrar em cena. É hora de fazer os últimos ajustes e de também pedir a proteção divina. Antônio e Hamilton, dois irmãos goianos, apaixonados pelo rodeio, estão há 10 anos nessa estrada. E é assim, com essas mochilas, que eles vão fazendo história. Tem que preparar, atraiar, ajeitar a corda, inserar, 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 desporar. Preparar os puletes, calça de couro, de montaria, para estar bastante consciente, para fazer um trabalho bonito para a plateia apludir nós. É uma emoção diferente porque sempre os touros que são sorteados. Cada um rodeio acontece, pode ser um touro diferente. Aí a emoção cada vez é diferente. Você não sabe que é um homem ou um animal. É um coração batendo debaixo do outro. Aí é uma emoção diferente. Cada touro que a gente pega, cada rodeio. Mesmo sendo concorrentes, a disputa fica de lado, na hora de desejar sorte um para o outro. É bom andar com o irmão, porque a gente não tem de experiência. Um passa para o outro, um conforta o outro nas horas difíceis. E aí nós estamos andando aí juntos, trabalhando, graças a Deus. E falando em sorte, o Ana Ilson fica logo aí de frente com o seu principal rival. Ele disse que não dá mole na hora da montaria. Entre eu e o animal. A disputa aqui não é entre amigo, não. A disputa é entre animal. Vale também treinar antes de entrar na arena. Essa técnica é fechar o corpo. Porque se o cavalo está na posição, ele saiu, se você abrir o corpo, ele te derruba. Na hora que ele abriu, você tem que fechar o corpo. Aí você faz a força na rédeca, a força travando o corpo. A técnica é certinha. Aí tem que pegar no ritmo certinho o cavalo. E para deixar a festa mais bonita, um dos ícones do rodeio no Brasil volta às arenas. O locutor, que ficou afastado das atrações por problemas de saúde, manda um recado. Deus é maior, é poderoso. Me botou de volta às arenas, o que eu gosto de fazer. E daqui a pouco eu vou estar narrando um pouco aí, brincando com o povo, fazendo as grandes dineteadas. Agora é hora de mostrar a garra e segurar firme no lombo do bicho brabo. E haja coragem, viu? É, a profissão de rodeio não é nada fácil. Ter que ficar oito segundos em cima do animal não é para qualquer um. Mas será que o que eles fazem é mesmo uma profissão? Tem gente que acha isso outra coisa. É perigoso demais da conta montar um cavalo bravo, né? Porque o elemento entra com boa vontade, sadio e pode sair numa ambulância, né? O treino não é brincadeira, não. Todo jeito que você pensar é difícil. Então eu acho que o cara, para ser um peão, ele tem que ser um cara muito corajoso e ter saúde, porque senão não é.